Hello Voters! Alexandre XRE300 na área agora de VOLTS EVS. Vamos rodar! Vamos dar uma volta na nossa VOLTS EVS Usando 100% aqui o modo ECO, porque eu quero testar se dá pra sair daqui de Camaragibe e ir lá pra Jeoboatão na JL Parts Se no meio do caminho eu ver que não vai dar, dou meia volta E aí? Vamos ver! Saindo aqui com a bateria 100% carregada No modo ECO Estamos na cidade de Camaragibe, próximo a divisa com São Lourenço da Mata Aqui a moto está com 15km total 100% de bateria Agora que eu já andei um pouquinho nela Posso falar, esse banco realmente ele é... É como se fosse uma tábua forrada com um tecido um pouquinho mais grosso Pronto, é isso aí A parte do piloto né Já do garupa parece que é um pouco mais fofinho A posição de pilotagem é ligeiramente inclinado pra frente O silêncio domina aqui na moto A calibragem dos pneus é acima de 30 libras PSI né, 30 PSI É... 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 Divergência de informações né Tem uma parte... No... No adesivo da... Do... Na balança da moto Fala em... Acho que... Esqueci o valor Mas é... Algo perto de 32 E tem assim... É a calibragem econômica E a calibragem confortável E no manual tá dizendo 36 e 36 Nos dois pneus Que não bate com nenhuma informação que tá na balança Mas... A discrepância... É pequena Não é tão grande não Possivelmente... As próximas atualizações do manual ele... Se ajuste O sinal tá fechado ali na frente Já cortei o acelerador Tem que ter um bolinho... Olha aí o nosso BRT Lá na frente o sinal tá fechado Já vou cortando o acelerador Tô indo aí... Até agora... Modo eco numa boa Tô indo... E . Tô indo... A CIDADE NO BRASIL Ainda estamos na cidade de Camaragibe, aqui é mais próximo ao centro Chamado Bairro Novo Aqui é o centro de Camaragibe Aqui à direita é a rua Elisa Cabral Que foi revitalizada para o comércio há muito tempo Antes até passava ônibus ali Quando eu era criança O pessoal está perguntando no Instagram Se vale a pena a compra dessa moto Cara, cada caso é um caso Pode valer a pena para mim, e valeu Mas para você, seu trajeto talvez não vala a pena Seu trajeto é muito grande Grandes trechos de rodovia Aí não serve Mas se o seu trânsito é assim Só urbano No meu caso O meu circuito aqui é inferior a 50 km Trânsito urbano Então com uma bateria resolve Para você Se você consegue desenvolver em velocidades maiores Aí com uma bateria não serve É precisar de uma EVS com duas baterias E vamos lá ÉAnder É É É É É É É Já passamos pelo bairro do Carmelo Aqui a minha esquerda tem o casarão Maria Amazonas E a praça de Camaragibe, com o mesmo nome E a praça de Camaragibe, com o mesmo nome A gasolina aqui está a R$ 5,05 Principalmente além do valor da vista E a praça de Camaragibe agora tem o atacarismo ideal Atacarismo ideal, todo dia Várias ofertas pra você que mente amigo Na nossa sessão de frios, cereais, frutas e verduras São ofertas que não acabam mais Não deixe pra depois e venha fazer economia Aqui o trânsito já está melhor Porque já são Deixa eu ver que horas são aqui No painel da moto, 8h38 Horário de pico aqui é entre 6h e 8h Esse trecho aqui fica todo congestionado Então agora está bem melhor Vamos lá, rodei aqui Estou com 19km Na minha casa pra cá Deu quase 5km Consumimos aí 6% de bateria Fazendo a reforma aqui do asfalto Asfalto velho que já está assurrado Colocando uma chota novo merecido Cara, é muito silêncio O trajeto que eu vou fazer Vou pegar aqui a Avenida Caxangá Lá no viaduto Com a BR-101 Vou pegar a Marginal Da BR-101 Depois a Avenida Recife E mascarenhas imorais E mascarenhas imorais Aqui é o Rio Capibaribe Então depois a Avenida Recife E maiscarenhas imorais Asfalto velho que já está E vamos embora, pilotagem sempre defensiva, sempre olhando os espelhos, sempre atento a possível movimentação dos veículos, algum obstáculo que tenha a frente, tá vendo ali a poça d'água, os veículos desviando. Estou aqui consumindo menos de 2 kW. Ou seja, menos de 1 C. Observou que não há necessidade de usar nenhum modo standard? O Mado Eco atende, pelo menos nesse teste que eu fiz, atende perfeitamente. 22 Km de soldados total. Aqui estamos no Recife, na Avenida Caxangá. O bairro aqui ainda é Vázia. Decidi não arriscar, passar no meio de 2 ônibus em movimento. Vai aqui. Vamos lá. 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 Até aqui no bairro da Vaz ainda em Recife, pegando a marginal da BR-101 no sentido sul. Como está de dia, bem iluminado, eu não sei se você, na câmera, vai ter visão boa do painel. Eu aqui estou vendo perfeitamente, as cores bem vívidas, contraste excelente. Como estou numa condução urbana, eu vou aqui na marginal, não vou acessar a rodovia. Vocês podem ver que a rodovia, o trânsito está bem, bem lento aí, ali em cima do viaduto, como está. E aqui estou de boa, modo eco. Eu não quero provar com isso que você tem que andar no modo eco o tempo todo, não, não, não. Eu estou fazendo isso para poder a moto ter autonomia para ir até onde eu quero. Eu tenho certeza que se eu usar um modo de condução mais alto, a autonomia vai diminuir e vai ficar muito no limite, ou talvez nem dê. Então, trajeto planejado, você decide como vai pilotar e se vai com essa moto para aquele lugar. Por exemplo, se eu for lá para o pai e vá para outro lugar mais distante, eu vou com a outra moto. Então, vamos lá. Aqui estamos passando à direita aqui da cidade universitária, tem o campus da Universidade Federal de Pernambuco, universidade top, top, e que está sofrendo aí com os cortes de verbas do governo federal. Tem também ali o IFPE, Antiga Escola Técnica Federal de Pernambuco. Estão consertando aqui a rua. Sim, aqui eu vou pegar a esquerda porque eu vou mudar, vou sair da marginada BR-101, acessar a BR-101 e acessar a Avenida Recife. Pronto, aqui a direita é a BR-101, no sentido sul. Olha o perigo. E aqui onde estou, a Avenida Recife. Estou com o acelerador no máximo, no modo Eco. A velocidade máxima aqui é 60 km por hora. Então, quem quiser ir mais rápido, use a faixa da esquerda. Olha, eu estou aqui no acelerador no máximo, no modo Eco. Atingiu a velocidade de limite desse modo, que é 45 km por hora. O indicador aqui está marcando 49, mas tem a diferença comum. E eu estou consumindo menos de 2 kW de potência. Vou aproximar a câmera aqui, para ver se dá para ver. E como o trajeto é planejado, eu vou nessa velocidade aqui. Beleza? Agora, eu não poderia ir nessa velocidade aqui, na BR-101. Limite lá de 100 km por hora. Eu estaria no limite da velocidade mínima aceitável na rodovia. Entendeu? Lá eu deveria usar o modo turbo, que vai até 80 km por hora nessa moto aqui, com a bateria. Mas, seria um trajeto menor. Alexandre, por que pegar uma moto tão... Tão, diria assim, com limitações, assim? Estou precisando economizar. Corte de gastos. E essa moto aqui caiu como uma luva. Mas, mesmo com o trajeto no máximo, eu não iria ser multado naquele radar ali, de 50 km. Aqui tem um radar de 50 km por causa da travessia de pedestres ali, do fórum. O fórum federal. E agora tem aqui também, esse supermercado aí. Show de bola, meu fórum. Show de bola, meu fórum. Show de bola, meu fórum. Eu planejei, chegar lá na JL Parts, com pelo menos 65% de bateria. Pra garantir que eu volte em segurança pra casa. Caso ainda esteja longe de lá, e atinja esse limite, aí eu dou meia volta. Mas, acredito que não vai acontecer. E eu sou tão confiante que nem trouxe o carregador. Mas, não tem problema. Eu fiz o seguro. Eu fiz o seguro dessa moto. Contra roubo, furto. E assistência 24 horas. Aqui em guincho. A seguradora é a Suhai. E ficou 500 e pouco. Eu não me lembro exatamente quanto foi. Deu 500 e poucos reais, aí. A vista. E tá coberta por roubo, furto. E também tem assistência 24 horas. É guincho e táxi. Estou aqui na Avenida Recife. O bairro, eu acredito, tá? Não tenho certeza que é o IPCEP. Esse bairro aqui, devido a um condomínio do, do antigo sistema habitacional, aí. Tem um condomínio aí, André Inês Asa. Já foi um dos maiores do, do Nordeste aqui. Um homo. E aí, E aí, E aí. Isso aqui não preciso nem me preocupar com o radar que tem ali na frente Um radar de 60 Eu nesse modo de condição aqui não tem nem como Pode empurrar o acelerador no talo A questão de reeducação de pilotagem Quem está acostumado com uma moto potente a andar com uma moto dessa Tem que se reeducar O sinal está fechado lá na frente nem adianta E é coisa nova que Agora veii Música Tchau Música Aqui já começa a faixa exclusiva de ônibus Vou pegar pra cá, que não vou ficar andando aí na faixa da direita não Não se deve, ultrapassava aí, cruz pela direita, da direita, da direita Aqui o limite é 60 por hora, estou a 45 Lá na frente vamos encontrar mais semáforos e mais semáforos O ônibus veio um pouquinho pra cá porque tem um ciclista lá do outro lado Aqui vejo o trânsito parando lá na frente, já solta o acelerador Economiza bateria e pastilhas de freio Moto elétrica precisa de emplacamento? Sim, precisa de emplacamento Qual a vantagem da moto elétrica na documentação? Não paga IPVA aqui em Recife No caso, Recife não, Pernambuco, todo o estado de Pernambuco Por enquanto Espero que seja assim por bastante tempo Para incentivar aí a mobilidade elétrica Estamos com 78% Já estamos quase perto Vamos ver se a gente chega lá em... com pelo menos 65% de carga Vamos ver se a gente chega Embora o meu jeito de falar parece ser até preocupante com a carga restante da bateria e tal Autonomia Mas é questão de prática Com o tempo você já se acostuma, já sabe até onde pode ir, como pode ir Uma boa, sem precisar fazer cálculos Miravalantes Estamos aqui saindo da Avenida Recife e acessando a mascarinha de Moraes aí na frente A mascarinha de Moraes nesse touch aqui o limite é 50 por hora Logicamente a maioria dos veículos só Só obedece esse limite lá no semáforo No radar Mas a EFS aqui vai obedecer o tempo todo Lembrando que ela anda até 80 por hora tá Tô andando aqui a 45 por opção Planejamento 76 por cento, então daqui pra lá tem 10 por cento, 10 por cento ó De carga pra chegar lá na JL Pass Será que a gente consegue? Hahaha Salve aí pro meu amigo Pedro Laranja Mecânica Sua CB500X Meu amigo Ali Motos é o Luiz Carlos Ele tem uma F800 e uma Crosser É Crosser ou uma Lander? Agora não me lembro Você vai gostar logo Você vai desculpar, pervertiol e tem oferecido Aqui é um aumento Da Até agora, cara, a moto silêncio total, não tem batedeira nenhuma, caixa de direção, tá ok. Aqui à minha direita é o aeroporto. Vamos sair daqui porque ali é faixa exclusiva de ônibus, é pintado de azul. Aqui já estamos, o aeroporto fica justamente na divisa entre Recife e Jaboatão. Então aqui já é Jaboatão dos Guararapes. Então veja, eu tô aqui com a EVS, com uma bateria, saí de praticamente de São Lourenço da Mata, porque eu saí dali da divisa. Cruzei esse Camaragibe todinho, cruzei o Recife todinho e estou aqui em Jaboatão dos Guararapes. Aqui não é mais faixa exclusiva. Ali é a entrada do Jordão. Estamos aí com 74%, odômetro total 35 km, mais precisamente 35.7 km. Que parque é essa, hein? Que parque é essa? É Volts. É nova no mercado. É elétrica. Vai vende também. Vende, vende, boa viagem. Deu mais pra conversar, porque senão iria atrapalhar o trânsito, se não abriu. Não basta não. É bom. Sim. 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 Estamos chegando perto da JL Parts, fica próximo daquela estação, a estação do metrô do Recife, cara o metrô do Recife ele está bem decaído em qualidade por causa dos cortes de verbas sucessivos, não só desse governo, mas dos anteriores também, transporte público de qualidade para a população e eles não dão o valor que a população merece, governo federal, infelizmente, aí a galera cai matando em cima do órgão do metrô, ele não pode fazer nada por causa, não tem verbas, eu já passei da entrada da JL Parts, só que tenho que fazer o retorno aqui, estou com 72% e acredito que vou chegar acima dos 65% Estamos aqui no bairro de Prazeres, em Jabatão dos Guararapes. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, tudo correu conforme planejado. Isso porque eu segui o planejamento, se eu não seguisse o planejamento e acionasse modo turbo, aí ia dar, ia dar diferente né, não ia sair conforme planejado. Já no destino do meu casa trabalho, que é um percurso menor, eu vou poder no trecho que eu passo na rodovia usar, no modo turbo, por um trecho. eu ainda não usei o trecho caso trabalho, porque eu estou de férias, coincidiu na moto chegar nas minhas férias, no dia do meu aniversário. 70%, ainda botei uma gordura aqui. Show de bola meu velho! E chegamos aqui em Jabatão dos Guararapes. Avenida, acho que é Zequinha de Barreto. 70%. Eu estou aqui ó, 70%, o JL Parts é logo ali na frente. aqui a esquerda, ali a direita é o estacionamento e aqui a esquerda é a loja. Olha a moto dele aí. Show de bola meu velho! 38 quilômetros, 38 quilômetros, 38 quilômetros, 70%. Subtrai aí, 14.1 quilômetros que foi inicial, 15 quilômetros que foi quando eu comecei o vídeo. Show de bola! 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 Campei o capacete LS2 FF397 Vector Evil. É igual o que eu tinha, só muda o grafismo mais adequado, mais parecido com a cor da moto, né? E super indico a loja JL Parts do Luiz. Cara, o atendimento é excelente, as condições são muito boas e a forma de pagamento ele acerta com você na hora. Você não sai sem seu acessório. Show de bola, meu irmão. JL Parts do Luiz, Feliz Ano Novo, Feliz Natal, boas festas. Se o vacilado passa aqui, gasta antes disso. Ou antes disso. Valeu, meu irmão. Obrigado. Qualquer coisa que precisar, joga um pouco, pode ligar a linha. Olha aí. Vai fazer um rolo. Após o meu cara montando isso aí, o cara vai querer nem passar marcha mais, nem gasta mais. Essa aí é a R... O cara vai ficando padrão. R16, né? Tem marcha ré. Oi? Tem marcha ré. É, eu vi o bicho lá, falou que eu não vi que eu vou fazer aqui. Olha o bicho aqui, mano. Olha lá, o chave que me lembra, o bicho tá aí doido aí. Olha o bicho, hein? Aí é aqui, pico, ela tá ligada. Acelerou, ela vai. Não, aí ela tá desligada, né? Aí pra ligar, deixa ela parar de alarmar ali. Bem goste. Olha, eu dei dois toques. Aí parou de piscar. Apareceu aqui data, hora, temperatura, ambiente. Autonomia, pessoa. É que mora aqui mesmo, em Jabuatão? Eu moro num piquinho, num pinha. Eu, 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 pra cá, né? Toda a gente só tem sapato de água. Não estou pra cá, mas eu moro num pinha. Mas, todinha, eu vou e volto. Cheio de bola. Valeu, cara. Valeu, chefe. Obrigado. Até mais aí. Até o próximo semana. Eu também. Colocar o capacete. Eu, 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 eu. Tchau. Eu, 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 eu. Eu, eu, eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto